Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Build 71 em Sinens, que é um jogo brasileiro. Então, vamos ver. Como tava aí? Vamos ver qual que é. Pra garantir a melhor experiência possível, é recomendado utilizar fone de ouvido. E, se possível, jogar em um ambiente escuro. Não. Olha, brudiquinha da hora, hein? Toca pra caralho. O incidente no Bloco 71. Entre 97 e 98, o Bloco 71 é uma universidade no sul do Brasil e foi interditado por indícios de vazamento de gás. Contudo, durante esse período, foram evidenciadas em diversas ocasiões atividades suspeitas vindas de dentro do edifício. Um funcionário, cuja identidade não foi revelada, decidiu investigar e gravar a origem dessas perturbações. O homem acabou sendo considerado como desaparecido pela polícia. Mas parte das gravações estão sendo liberadas ao público. Que seria a fita. Ok. 7 horas e 29. 8 de agosto de 98. Mano, que porra de uma mosca. Preciso na câmera. Tá, ok. Eu posso sair? Sim, esse é meu carro. Com certeza. Sim, tudo certo. Tudo certo até aí. Pegi com objetos. Beleza. Abri. Porta-luvas. Ah, tá. Pegar aqui o flashlight, né? A lanterna. Flashlight, joelho. Joguei brasileiro, falou em flashlight. Olha, eu sou muito English, né, velho? Saí do carro. Nossa senhora, mas já entrou aí no bagulho, né? Nem... Nem mostrou aqui como eu vim pra cá. Tá bom. Eu consigo interagir com as coisas. Isso é muito bom. Uma cacetada de coisa. Tem uma cacetada de coisa. E não dá pra interagir com porra nenhuma. Né? Tá. Não, mas eu acho que não tem nada pra eu fazer aqui, né? Eu espero. Que isso, mano? O pessoal tava... Tava... O pessoal tava aprendendo engenharia mecânica. Ah, loucura. Loucura da hora. Ah, universidade aqui. Não vai abrir nada. Vou pegar isso aqui. Qualquer coisa assim que é bicho, eu faço um oco dele. Eu acho muito válido... É... Opa. Ah, mano, rouba isso aí. Ninguém vai vir pra cá mais. Eu acho muito válido pegar itens e deixar comigo pra eu realmente enfiar no cu do bicho. Eu acho válido essas coisas. Eu acho que os desenvolvedores podiam pensar nisso aí. Em que horas? É 7h38. Eu sou imbecil. O bagulho tá ali na câmera e eu tentando ver pelo relógio de ponteiro. Pelo amor de Deus. Opa. Orelhão. Ai, saudade de um orelhão. Nunca usei. Só via meus pais usarem mesmo. Eu não sabia o número de ninguém, então eu não ligava pra ninguém. Só meus pais usavam e eu ficava do ladinho deles, escutando a conversa todinha. Né? Opa. Lembrem-se do motivo de estarem aqui. E... Ah, nem fudendo. Mano, como que eu vou ler isso? Ah, tá. É 7 de dezembro de 97. Marcelo. Não é novidade que Daniel nos irrita um pouco. Ele entende bem seus privilégios por ser parente da Cláudia, que nos aproveita pra buscar a ascensão. Mas eu te pergunto. O simples fato de ele não ser um escolhido, isso é um fato, não é... não é suficiente pra afastarmos ele do grupo? Nós nunca concordamos em deixar ou não pessoas comuns juntarem-se a nós. E você sabe que sempre fui contra. E você sabe que eu sempre fui contra. Sei que Cláudia concordaria comigo, pelo menos nisso, se ela estivesse aqui. Pra piorar, Daniel parece estar falando com pessoas de fora sobre nossos planos. E antes que você me pergunte, não. Ele não está disposto a participar da iniciação. Fraco como ele é. Era de se esperar. Atenciosamente, Inês. Inês, Brzeca. Brzeca. Caralho. Opa. O que é daqui? Não, é só a luz. Só a luz. Ups. Nossa, dá pra ler tudinho. Eu quero que se foda essas anotações também. Que fuder. Vou abrir aqui? Não. Vou abrir as coisas, vou pegar algo? Não. Tá trancado. Oi? Vou abrir aqui. Vou abrir aqui, ouvi barulho aqui. Eu quero que se foda esse barulho daí. Que fuder. E a geladeira acesa. Ah, tá cheio de comida. Pegue aí um pouquinho. Vamos levar pra casa. De graça, né? Mais alguma coisa aqui? Tem, mas eu não consigo ler. Opa 71 em ter... Estado. Vazamento de gás. É, foi a história. A gente viu. Imagina. Alguém nessa frechinha. Ok. 7h57. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Meu Deus. Por que que eu voltei pra cá? Por que que eu não só segui em frente? Segui para o lado. Se liga na batida, na batida do cavaco. Gente, eu sou... Eu sou curiosa. Eu preciso saber o que é que tem, velho. Não sei um jogo de terror. Eu sou imbecil, né? Eu não sou imbecil? Ok. Tá. Tá. Eu consigo mexer na TV. Não, não tem ninguém aqui não, né, velho? Por que que tá entendendo tanto que tem gente aqui? Maluco? Quanto pessoas aparecidas. Não dá pra ler essa porra. Direito. O barulho é esse? Pode parar? Falei risada quando ouvi o que diziam, mas quando eu a vi pela primeira vez, realmente senti meus olhos presos a ela. Ai, que romântico, cara. Que caralho. Esse dia que estava flutuando, comenta a Cláudia, era como se eu realmente estivesse sendo puxada por ela, sendo questionada sobre a origem de sua pesquisa. Tá fechado. Ok. Eu vou lá pro lado, então. É 7h59. Caralho, o tempo tá passando. Puta que pariu. Caralho, o tempo tá passando. Será que enquanto o tempo passa, vai acontecendo coisa diferente? Eu vou lá pro satanismo. Não, eu vou pra televisão. Televisão, tem uma coisa lá. Eu só sou forte de ligar a televisão, né? Eu não consigo... Eu não consigo pôr nada aqui dentro. Realmente, foi o que eu pensei. A televisão já liga. Eu não consigo pôr nada ali dentro. Tá. Ah, é aqui dentro eu sou eu. Nossa senhora. Tô com um peito de uma hora recente, mano. Foi mal. Nossa senhora. Eu vou enfiar aqui dentro e eu vou morrer. Oi, galera. Ah não, é só... É só fantasias. Entrei. Vou fazer algo comigo agora? Me agachei. Eu me agachei, hein? Me agachei. Entrei no personagem. Ah, tem uma porta aqui. Não, não precisa fazer nada aqui. Opa. Tá, bom. Ok. Tem cadeira virada pra parede, meu Deus. Tem uma... Vixe, Maria. O que é isso aqui? Os 9 de julho de 98, o Luiz pediu que eu lhe encaminhasse uma carta, já que você não estará de volta por mais algumas semanas. Está ficando complicado vigiar os oferecidos. O deles esteve perto de escapar ontem à noite, quando as escadas não estavam sendo vigiadas. Isso me fez pensar... Essa semana iremos amontoar algumas das mesas das salas de aula nas escadas, garantindo que a única forma viável de locomoção seja pelo elevador. Acho que assim podemos garantir que ninguém fuja. Eu gostaria de saber a sua opinião. Intensosamente, credo. Credo não, velho. Não tem sangue aqui, mano. Tá na hora de sair, né, menininho? Vamos sair. É eclipse? O que que fez isso? Eu tô na caixinha, mano. Não era pra fazer isso. Meu Deus, a luz... Ah, o sol tá se aproximando de mim. Eu não consigo me mexer, velho. Meu Deus do céu, mano. 8 e 23, gente. 8 e 23. Eu não vou alqueci. Pode sair, menino. Carinho, cara. Moleque burro. Mano. Vai fazer o que aqui dentro? Em plena 8 e 23 da noite? Caralho. Eu não consigo ler. Não tá focando. Foca. Você terminou em 67. Gostaria que as coisas que eu vi fossem mentiras, mas... Parece que não são. Não tenho mais idade pra suportar coisas como essa, Roberto. Eu não deixei-o no controle da congregação pra você tomar atitudes absurdas. O ritual de iniciação parece que você está transformando isso tudo em um negócio pra tirar dinheiro das pessoas. E pior ainda, aproveita a situação pra alimentar o desejo da sua mente doentia. Por favor, lembre-se da beleza por trás da ascensão e dos motivos pelos quais começamos a congregação. Sacrificios nunca fizeram parte disso, Cláudia. Ih, a Cláudia. A Cláudia não gostava disso. Meu Deus, tem corpos? Puta que pariu, tem corpos mesmo. Gravei tudinho, hein? Eu gravei. Tô gravando aqui pra mostrar tudo pra polícia. Beleza? Beleza? O que você tá fazendo aqui? O que você tava aqui antes? O que você tava aqui antes? Aduba. Caralho, nossa velho, que medo, mano. Por que você não me vigiar? Eles querem me pegar. Vou me pegar. Meu Deus, o que eu faço? Mano, o que eu faço, velho? Querem me pegar, querem me comer. Eles vão me pegar. Sai, velho. Sai daqui. Pula aqui, cara. Meu Deus do céu. Entre. Entre, me possua. Vou ficar aqui atrás dela. Ele nunca vai me ver. Puta que pariu, velho. Mano, não consigo sair. Pula essa porra, seu filho da puta. Ele nunca vai Deus do céu. Tchau, tchau. Minha nossa senhora, velho Meia noite e dezoito, meu Deus do céu Eu acho que eu não consigo fazer nada, né? Eu só tenho que seguir em frente Meu Deus, velho Caramba, que bagulho absurdo Olhe para a lua Que lua? Não, pô, deixa a música aí, mó da hora Não E se tiver copyright? Eu não sei Nossa 27 de maio de 77 Aos membros da congregação, por favor, lembre-se que vocês estão aqui por um motivo extraordinário Seja vocês marcados ou não Eu li todas as cartas que me enviaram expressando desesperança quanto à ascensão Posso lhe dizer que eu entendo Em 32, quando a lua surgiu pela primeira vez E depois em diversos momentos até 65 Quando a ascensão ocorreu novamente, eu achei que seria levada Mas não fui Fiquei me perguntando por que eles, que mal sabiam da sua existência, ascenderam e eu não Contudo, eu sei que minha hora chegará E as suas também Não sabemos em que momento, mas tenho convicção que a próxima ascensão ocorrerá em 98 Beleza Tudo indica que ela voltará Pra nos buscar nessa data Então penso em manter a fé, Cláudia Ah, tem que olhar a lua Você viu a lua? Não, não é a mesma lua Você a viu também Vem nos encontrar Você foi escolhido A próxima ascensão está chegando Eu vi a lua Eu vou olhar pra terra, vai ter susto Não, não teve Fiquei com medo, mano Tô muito medo Mas eu olhei pra lua já Lua, essa lua aqui Puta que pariu, velho Meia noite e 20 Mano, não tem lua A lua tava aqui Só que vocês cortinaram, né? É foda Como eu vou ver essa porra? Eu saio daqui Mano, na moral Que medo do caralho Nossa senhora, velho Nossa, eu odeio o perro psicológico Não odeio, mas Pessoal Retórico O psicológico realmente Pega no psicológico mesmo Desbloqueou aqui Ah, não desbloqueou não Coloca só Tinha que sair mesmo Opa, galera Galera Pariu eles ali Meu Deus Minha noite e 25, mano O bom Minha noite e 23, mano Caralho O cara levitando Acabou? O incidente no bloco 71 Feito por Bruno Pressanto Olha aí, gente Cara brabo Vamos ouvir Acabou, ele só fechou o jogo mesmo Caralho, muito bom, velho Nossa, bom pra caralho Nossa, muito bom, velho E tem outro jogo dele também Eu vou jogar ainda, em breve estará aí nos canais E eu espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição, jogue o jogo, gente É de graça, esse cara manda muito Tem outro jogo dele também Que tem na Steam, e é isso Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição Espero que tenham se divertido A gente se vê no próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí